Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papacap na área Rapaziada, tô aqui com o coleirinho Asa Branca Tinha uma galera aí perguntando como é que está o coleiro Asa Branca Vou mostrar pra vocês Tá aqui no banho de sol Ele tá aqui na casa do meu irmão, fez a muda aqui Tranquilo demais, viu rapaziada? Ele fez a muda nesse voadorzinho pequeno Bem pequeno mesmo, não é muito grande Olha como é que ele tá de pena Tá lindo demais, viu? Tá aqui no banho de sol, coloquei lá agora aqui Meu garotinho deu o talento dele Lincou a gaiola, tudo certinho Deixei ele aqui um tempinho no banho de sol Rapaziada, tá bonito demais, viu? E aí garotinha Asa Branca E lembrando, não para de cantar O passarinho fez a muda inteira cantando Esse aqui é diferenciado, viu rapaziada? Diferente demais, passarinho crônico Muito cantador, esse coleirinho de gola Olha, ele quer ir pra banhar Rapaziada, fenômeno demais Vou virar a câmera aqui pra você dar uma olhadinha nele, beleza? Vamos que vamos Olha só como é que tá o garoto, viu? Ah, rapaz, tá lindo demais, viu? Fez a muda top Top demais Bem tranquilo aqui onde ele tá Passarinho Rapaz, já tô ansioso pra puxar, viu? Já tô querendo levar pro torneio Vou dar uns dias a ele aí Mais um dia de descanso Já ficou lindão, lindão de pena Olha como é que tá, ó Olha como é que tá, ó Vem cá, rapaz Se amostrar pra rapaziada Banheirinha, sempre coloquei ali a banheirinha Pra ele tomar banho Vem cá, rapaz Pra se amostrar Rapaziada Ali, ó Olha o garotinho aí, ó E aí, rapaziada Deixa aí nos comentários O que é que vocês acham? Como é que ele tá? Tá bonitão? Já dá pra gente começar a mexer E lembrando Não para de cantar não, viu? É crônico Esse é crônico Esse aqui é diferenciado Deu uma travadazinha agora Por causa que Vocês sabem, né? Passarinho colocou assim na frente de casa Ele vê uma besteirinha ali Um pombo, alguma coisa Trava Mas quando eu colocar no preguinho ali Ele fica à vontade Começa a dar uns cantinhos Cuide aqui A asa branca tá daquele jeito Falou, rapaziada Vamos que vamos Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querosene E Lapada Dicas de manejo de Papa Capim e coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato Juntos Somos mais fortes Em Recife Pernambuco Prazer Tchau Malae